O assunto agora é construção. Olhando bem o tamanho dessa caixa d'água aqui, olha a olhada. A gente pensa, nossa, isso aqui deve ser difícil, um problemão. Instalar uma coisa dessa na sua casa, lá em cima no telhado, dor de cabeça, só que não. A engenheira civil Isa Valadão está aqui com a gente mais uma vez, né Isa? Tudo bem? Tudo jóia, bom dia. Ótimo, ótimo. Vai ensinar pra gente como é que se instala um reservatório de água desse aqui, sem muita dor de cabeça. Isso aí é super fácil, porque, primeiro, porque é leve. Olha só como é que é leve essa caixa. Quem olha parece que é uma coisa grandona, então você pode... É leve, né? A gente consegue levantar. Então pra levar ela pro lugar, geralmente a caixa vai ficar num lugar muito alto, não vai ter dificuldade desse transporte, de colocação, nem nada disso, né? Não, não é. Agora, precisa prestar atenção no local que você vai fazer essa instalação. Porque tem que ter uma superfície plana e limpa. Não pode ter sujeirinha, pedrinha, porque depois que a caixa d'água estiver cheia de água... Ah, aí você não vai tirar mais. E aí ela fica pesada e pode até estragar a caixa d'água, diminui a vida útil dessa caixa d'água. Muito bem, Isa, escolhida esse lugar que é o ideal, qualquer pessoa pode fazer isso, porque geralmente o nosso impulso, o nosso reflexo é chamar um técnico, né? Que vai me custar... Em torno de 300 reais. Ah, não, vamos economizar esse dinheiro. Vamos. Vamos, vamos. Então, vamos mostrar pro pessoal. Então conta pra gente, como é que faz? Então, olha só, tem que identificar por onde vai sair a água e por onde vai entrar, né? Onde você vai colocar a tubulação. Claro. E isso depende do projeto de cada pessoa, né? A gente aqui vai fazer uma simulação. Eu vou colocar aqui nesse espaçozinho, tá vendo esse espaço que é diferente? Já tem um relevo aqui, né? Já tem um relevo. A própria peça já vem assim, é fabricada para isso? Para isso. Então tem alguns espaços específicos pra você fazer a furação. Eu vou mostrar como é que faz. E aí você colocar o cano, né? A tubulação é onde entra a água e é onde sai também. Então começa por aqui. Começa por aqui. Uma superfície muito dura, muito sólida, não? Não, ela é fácil. Eu vou usar aqui uma ferramenta, né? Que ela tem uma serrinha aqui na ponta. Eu vou apertar aqui e essa serrinha vai cortar rapidinho. Vai cortar aqui essa paredinha, esse pedaço. Eu só queria mostrar pra você que tem esse tamanho, é específico pro cano que a gente vai colocar. São várias circunferências aí. São vários tamanhos. Esse aqui é de 25 milímetros. E aí a gente vai fazer, usar a serra-copa aqui, tem que prender bem, tá vendo aqui? Tem que botar um pouquinho de força aqui, só pra não escorregar nem nada. E de fato, como é plástico, aí ela sai rapidinho. Já foi. Tá, rapidíssimo. Tá vendo? Aham. A gente tira aqui. A gente tirou. E ficou lá. Aqui é exatamente, tira só essa raspinha aqui. Isso, gente. É o orifício pra colocar o cano. Exatamente. A gente vai usar uma lixa. Tá. Dessas lixas que você encontra em qualquer loja de material de construção. Pro acabamento. Dá mais fininho, de preferência. E aí eu vou colocar, vou passar aqui, ó. Coisa rápida. Tá. Tá vendo? Só pra tirar aquela rebarbinha, tá vendo? Esse cano é o de entrada da água, é isso? Esse cano aqui, exatamente. É por onde a gente vai receber a água que vem da rua. Uhum. Né? E aí, essa água, ela chega numa determinada quantidade e a gente precisa segurar esse cano pra que ele não solte, de repente, se vier com muita pressão e tal. Então a gente vai usar uma pecinha, né? Essa peça chama-se flange. Flange. Flange, isso. E aí ela é rosqueada e ela tem essa borrachinha. Tá, vou botar meio na lateral aqui pra pessoa ver melhor. Tá. Você vai encaixar ali. Beleza. Vamos lá. Então aí essa borrachinha fica pro lado de fora. Essa parte lisinha fica encostada, ela é pra ser encostada na parede da caixa d'água e eu vou rosquear ela até o final. Ok. A pessoa pode usar a própria força aqui, não tem necessidade de usar uma ferramenta de aperto. Tá. É bom usar, ó, ó. Tá. Tá bem? E o cano vai vir aqui então, né? O cano vai vir aqui. Vou mostrar. Aqui eu fiz uma simulação, porque vai depender de cada projeto, né? Claro. Então aqui eu coloquei o cano também de 25 milímetros, que é o que vai encaixar aqui, né? E aí a gente precisa preparar esse cano pra entrar aqui. Vai ter um ajuste também e a lixa vai ajudar a gente. Exatamente. Olha a lixinha. Vou lixar, na verdade eu já até deixei aqui adiantado o pessoal. Se tiver complicado de encaixar, vai no ajuste ali. Então uma lixadinha, limpo, faço essa limpeza e depois a gente passa uma cola, um adesivo específico pra esse tipo de tubulação. Tem que ser específico porque vai passar água, vai ter muita umidade, essa coisa toda. Encontra fácil na loja de material de construção. Perfeito. Então eu passo aqui, né? De forma bem... Essa cola encaixou, secou? Encaixou, secou. Não pode deixar e fazer outra coisa e tal. Então segurar aqui um pouquinho, né? Você repara que a gente tem um pedaço de cano aqui e depois eu tenho o compridão. Sim. Aqui a gente tá fazendo uma junção com o joelho. Claro. Essa peça faz a mesma função do nosso joelho. Aqui, claro. A gente sabe bem. Então tem que ter esse espacinho aqui pro joelho já cair água de lá. Isso, exatamente. Agora nós vamos fazer a parte de dentro dessa chegada da água na caixa d'água. Eu preciso de um sinalizador que me diga quando a caixa d'água tá enchendo, justamente, né? Exato, exato. E aí a famosa bomba. A boia. Boia, 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 boia. A bomba é pra encher. A bomba é pra encher, exatamente, quando a gente coloca. E essa boia, ela é rosqueada, mas ela precisa de uma ajuda. E aí a gente usa essa fitinha aqui. Sabe o nome dessa fita? Deixa eu ver. Passa de cá, então, que acho que você... Você é canhota, né? Sou. Ah, então vamos facilitar a sua vida aqui, você tenta encaixar aí por fora. Olha só, antes do encaixe, a gente vai passar aqui a veda rosca, que é essa fitinha aqui. É necessário mesmo, Isan? É necessário, porque ela vai aumentar a aderência. Tá? Mas não vou perder a rosca aí, não. Não, ó, é fácil de... Isso, obrigada, Zeca. E aí a gente só dá esse acabamentozinho aqui no final. E aí eu vou rosqueando essa boia aqui dentro, tá vendo? Ela já é feita. A fita realmente não deixa pegar. Ela, ela, você consegue rosquear? Apoia pra mim. Aqui. Só que tá pesando. Isso, pronto. Pode soltar. Foi? Pode soltar. Tá. Aí eu vou rosquear aqui, ó, até o final. Então é importante, Zeca, a gente falar assim, que o tamanho da caixa d'água, ela varia de acordo com a família. Claro, o gasto que vai ter de água ali, qual é a necessidade diária. Tem uma pessoa, aproximadamente por dia, gasta em torno de 150 litros de água. Essa aqui tem quantos? Essa daqui tem 300. 300, tá. 300. Mas você encontra de diversos tamanhos no mercado. Então supondo que eu tenha uma família de três pessoas na minha casa. Então 150 vezes 3 dá... 450. A gente não tem caixa d'água de 450, mas tem de 500. Então arredonda sempre pra cima. Pra mais, claro. Pra mais, pra mais. Pra ter uma folga. E aqui eu queria te mostrar como é que essa boia, ela funciona. Imagina que a água entrando e enchendo aqui. Essa boia vai subindo de acordo com a água subindo também. Quando ela chegar nesse limite, ela vai travar aqui e isso impede que a água continue a entrar. E não vai transbordar. Não vai transbordar, porque ninguém quer isso, né? E agora se isso aqui falhar, é passível... Às vezes falha, é? É passível de falha, né? É como aquela boia que tem muitas vezes algumas descargas, assim. Às vezes solta uma coisinha e você fica sem controle. Como é que a gente faz? Exato. Aí a gente tem o ladrão que eu vou mostrar. Vou dar uma girada aqui. Por favor, deixa eu te ajudar. Isso aí. Tá. Aqui. Então, aí aqui, essa tubulação aqui, eu já deixei um pouco já adiantada, mas ela tem um grande diferencial que aqui tem 50 milímetros de diâmetro, diferente do outro. Ok. A gente vai fazer esse furo também com a mesma ferramenta, mesma técnica e colocar essa peça aqui também. O mesmo flange, só que de diâmetro diferente. Que é a tua segurança. Encheu demais, a água vai começar a sair por aí. Então, se a boia falhar, a água entra por aqui e essa tubulação aqui chama-se ladrão. Eu vou mostrar pra você como é que a gente faz a finalização dessa... dessa instalação. Dessa parte aqui, dessa instalação. Aqui em cima a gente tem o ladrão e embaixo a gente tem a parte da limpeza. Tá, isso é na mesma linha que eu tô vendo aqui. Na mesma linha. A limpeza e o ladrão ficando na mesma linha. Com o mesmo diâmetro. Você lembra quando a gente fez sobre a limpeza da caixa d'água? Claro que lembro, com você mesmo. Então, a cada seis meses a gente precisa... é preciso limpar a caixa d'água. Tá. Então, é importante você ter um espaço que vá sair essa água suja. Eu vou colocar aqui, olha. Eu já deixei... também tem que deixar lixado e passar cola. Eu já passei só pra adiantar pra gente. Ok. E aí encaixar aqui nessa peça aqui, olha. Encaixar bastante aqui nessa peça pra lá. E mais essa aqui. Deixa eu te ajudar. Aí. Tem que estar na mesma distância ali. Isso. Então, o ladrão, na verdade, ele se comunica de novo com a caixa, é isso? É. Na verdade, ele não vai voltar pra dentro. Uhum. A gente tem aqui... Deixa eu só acabar de rosquear aqui pra te mostrar. Tá. Pra ficar direitinho. Essa peça que eu tô rosqueando aqui é uma válvula. Ela, assim, ela tá fechada. Assim, ela tá aberta. A água vai vir do ladrão, vai descer e o ideal é que ela venha pro lado de fora aqui. Pra essa sequência. Claro, claro. E essa parte aqui vai sempre ficar fechada pra só for aberta, ela só vai ser aberta se eu for fazer a limpeza. Tá certíssima. Aqui, o ladrão não precisa de válvula. Aqui embaixo precisa pra... Aí eu só vou abrir quando for utilizar. Tá ótimo. Você que tá acompanhando a gente, tudo isso aqui, ela fez o mesmo procedimento da outra, como você disse mesmo. Isso. Você já tinha colocado a cola, inclusive, né? Já tinha colocado. Pra poder instalar tudo, que essa é a maneira correta. É. E aqui a gente colocou um T, diferente, né? Que lá não tinha, que só o joelho. E o T, repara que é só o diâmetro que é diferente. Exato. E agora... O que que falta, então, Isa? Deixa eu ver. Então, eu vou mostrar pra você. O que que tá faltando? Essa água sair da caixa d'água e ir lá pro chuveiro. Justamente. Pra pia, pra onde a gente precisar, né, que ela seja utilizada. Faço mais um furo, então? Eu já deixei aqui o furo. Esse furo aqui sempre tem que ser embaixo. Pra quê? Pra aproveitar toda a água da caixa d'água. Que é pra onde vai sair a tubulação. A distribuição. Pra onde ela vai ser distribuída. Da casa. Claro. E aí, Zeca, é interessante que também esse diâmetro seja sempre o maior dessa caixa d'água. Pra que a água saia com muita velocidade, com a pressão, pra ter a vazão. Pra na hora que você for abrir o chuveiro, ter bastante água lá caindo. Não sair aquela gotinha, uh, chininha ali. Exatamente, né? O que que eu tenho que instalar, pré-instalar aqui? Olha só, eu já deixei montado pra mostrar pra você. Tudo isso aqui, nada de novidade, né? O flange, a tubulação, a válvula, o T. Tá. Só esse tubão grande que é diferente. Esse tubão é o que... Pra sair o ar da tubulação. Porque se o ar entra junto com a água... Às vezes você tá tomando banho e faz... Parece que tem umas bolhas de água no meio da água, né? Aham, atrapalha a água chegar. Claro. E aumenta a conta de água. Claro. Então é uma maneira de economizar, inclusive. De economizar. Colocar esse tubo aqui. Esse tubo. A gente colocou aqui um tubo sempre maior do que a altura da caixa d'água. Ok. Tomar cuidado com isso. E aí, rosquear, não vou rosquear porque a gente já mostrou. Ok, mas esse outro registro aí é importante também? Por quê? Esse registro aqui é importante, muito importante, Zé, que ainda bem que você lembrou. O que que acontece? Muita gente tem registro no banheiro, na cozinha. Aconteceu alguma coisa? Fechar, né? Pra poder fazer a manutenção. Mas e se esquecer? Se der algum problema antes daquele registro. É esse que vai te salvar. Esse aqui fecha toda a saída de água. Então qualquer eventualidade, necessidade de manutenção, você fecha a válvulinha aqui. Corre lá, fecha essa aí e tá segura. Fecha, exatamente. Muito bem. Tá bonito, tá pronto, tá segura. Não tá pronto ainda. A gente precisa limpar essa caixa d'água. Antes de usar, inclusive. Isso, acabamos de fazer toda a furação, então eu deixei aqui um pano úmido aqui só pra exemplificar. Usa algum produto, Isa? Não precisa. Nessa etapa aqui, se você quiser passar o pano com água e deixar, encher um pouco de água, deixar com cloro um pouquinho pra desinfectar. Só nessa primeira vez. Só que é igual a última etapa da limpeza da caixa d'água. Claro, claro. Então é possível fazer, é até interessante que seja feito. Tá ótimo. Mas não pode esquecer, Zeca, de tampar a caixa d'água. Ah, bom, é importantíssimo. Porque pode entrar bicho, pode virar criadouro do mosquito da dengue. Não, não queremos nada disso. Vamos fechar. Tô vendo que a tampa, tanto quanto a própria caixa d'água, é leve, né? É super leve essa estrutura, só vai ficar pesada depois de colocar água. E olha, ela trava. Ouviu o cliquezinho? Vou tirar aqui de novo, ó. Super legal. Viu? Você tem que ouvir o barulhinho. É, travou, não entra bicho. Tá bem instalado, como você prometeu. Prático, fácil, super tranquilo e melhor de tudo, economiza uma boa grana. Economiza. Ou seja, é a dica perfeita, aquelas que a gente gosta bastante aqui no É de Casa. Super obrigado mais uma vez, Liza. Valeu, Zeca. Obrigada.